Olá amigos, hoje eu estou aqui para lhe propor que você faça uma corrente espiritual, a corrente espiritual do Pai Nosso. Você que quer ver mudada uma situação, você que quer a pessoa amada de volta aos seus braços, você que quer sair da pobreza que hoje você se encontra, você que quer mudar uma situação com o poder da fé, você vai fazer 14 Pai Nossos por dia, durante 7 dias. Com fé, você vai pedir a força de Oxalá, que é a energia de Jesus Cristo, que toque o coração da pessoa amada, que abra seus caminhos, que traga a cura, que traga a harmonia familiar, ou seja, aquilo que você necessita. A corrente persiste em você assistir esse vídeo 14 vezes por dia. É importante deixar claro que isso você vai repetir por 7 dias. Então, em cada um dos 7 dias, você vai assistir 14 vezes esse vídeo e vai fazer 14 vezes a oração que faço junto com você neste vídeo. Esta oração, Pai Nosso, foi a oração que Cristo nos ensinou quando materializado esteve entre nós. Ela tem um poder grandioso e eu quero te convocar a fazer durante 7 dias, 14 Pai Nossos por dia. É importante que você assista o vídeo, pois você estará embaixo de uma egrégora poderosa. Faça na intenção daquilo que você deseja. Eu te convoco a assistir o vídeo comigo agora pela primeira vez, entrar nesta porta. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, tenha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém e graças a Deus. Fique com Deus, querido. Fique com Deus, minha amiga. A força de Pai Oxalá, de Jesus Cristo, com certeza continuará a lhe visitar e a lhe comunicar.